Música Na estrada de Macaíma Lá do ar que a gente vê Um ranchinho solitário É tão triste como quem Lá morava Pai João Eu vou contar pra você Foi carreiro caprichoso Pai João não posso esquecer Seu carro de caviúna O cocão triste a gemeu Ruia no coração Taca a boca, fruto e peço No tempo da mocidade Pai João era nego forte Que deixou muita saudade No dia da sua morte Era o peão mais afamado Do marroeiro do norte Música Hoje só tapeira existe Pra nossa recordação Sem chorar ninguém resiste Vendo a cruz da solidão Escrever um verso triste Saudade de Pai João Música 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 Música